Seu Tupinambá Seu Tupinambá Vem na aldeia Ele traz uma cinta na corda Oralha Seu Tupinambá Vem na aldeia Ele traz uma cinta na corda Oralha 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 Amém. Amém. Ei! 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 Eu sou o meu, você ganheu ar, a pelea do seu anel, e a paz do meu sol. Eu sou o meu, você ganheu ar, a pelea do seu anel, e a paz do meu sol. Você vai lá! Eu sou o meu, você ganheu ar, a pelea do seu anel, e a paz do meu sol. Eu sou o meu, você ganheu ar, a pelea do seu anel, e a paz do meu sol. Tá tão lindo, mas vamos acelerar o caderno Se não ver, se não ver o ar A pedra do seu anel E a paz do seu sol Se não ver, se não ver o ar A pedra do seu anel E a paz do seu sol E a paz do seu anel E a paz do seu anel Se não ver, se não ver o ar A paz do seu anel E aí Valeuμο finding aeve e santa Põe no mea, aprendando vinho E nao sombra Mano, manio, chuva, ca chuveira Tecada na beira do rio Olhe no rio, olhe no rio e vá Olhe no rio e vá E deitar o seu lugar Só se anda na minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós Até o dia principal E o dia é a primeira dor Ela é a primeira dor Só se anda na minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós Até o dia principal E o dia é a primeira dor É a primeira dor Já se anda na minha só Só se anda na minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós Ela é de todos nós Já se anda na minha só Oceaneiro, 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 a pedra do seu ameiro, que é o resto do sol. Oceaneiro, 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 oceane Aplausos